Olá galera do grupo Manoel, agora eu vou passar mais um pouco de óleo, olha só a situação da baixa, pegando muito trecho, molhado por conta da mineração, agora estamos com 57 caindo e já está na hora de lubrificar, porém vai ter que ser andando para não perder tempo. Então, vamos lá. Obrigado.